Olá amantes do Monza, Monza Classic, é esse carro que fez sucesso nos anos 80 e 90 e felizmente anda dando alguns probleminhas atualmente, alguns probleminhas simples que talvez com uma pequena limpeza e manutenção não dá para resolver Bom, esse vídeo aqui é referente ao ventilador, o ventilador do Classic que muitas das vezes por uma falta de limpeza e lubrificação ele para de funcionar você deve estar pensando, caraca, parou de funcionar, não, calma aqui pode ser que esse vídeo venha te ajudar e venha te ressuscitar o seu ventilador a melhor coisa que você vai fazer é retirar do seu veículo o ventilador tirar, disparar, fazer ele todo e tal, ele é tudo de encaixe, tá pessoal? tudo de encaixe, ele já está todo solto aqui e pegar ele, arrancar ele da capa plástica bom, de início é fazer a limpeza de toda essa caixa aqui, tá? e recomendo já de mão pessoal, você já chegar aqui aqui sempre, como aqui ficou acoplado o motor fazer sempre uma limpeza aqui, tirando toda a lama e todo o resíduo que fique escondido lá dentro, no finalzinho dessa caixa você pode ver que a mina tem indo um pouquinho mas eu tirei muita lama daqui de dentro porque como o motor vai girando, vai caindo óleo aqui dentro às vezes chuva, sempre cai uma gotinha de óleo e terra, poeira e fica aquela lama aqui e essa lama vai entrando atrás do motor vocês podem ver aqui, ó e vai travando ele, né? vai enferrujando ele vai tirando toda a lubrificação dele fazendo que ele venha a parar mas não por falta de funcionamento, sim por causa de limpeza então, adiante de mão, fazer a limpeza disso aqui agora, referente ao ventilador muitas das vezes ele vem a questão dessa alice aqui ela vem toda suja cheia de terra, lama, graxa ela vem toda suja eu particularmente tentei remover a minha mas como eu não consegui, também não quis danificar ela eu resolvi fazer a minha limpeza alternativa então, pesquisei uma forma e vi que com uma simples escova dá pra mim fazer toda a limpeza da hélice desse ventilador porque uma escova, ela cabe aqui dentro olha aqui, ó só você aqui, ó aqui, ó ela cabe aqui dentro então você pode vir botar a escova fazer pequenos movimentos entendeu? e vem fazendo a limpeza de toda a hélice do ventilador essa limpeza serve tanto pra cima quanto embaixo entendeu? pode vir aqui, ó pode fazer a limpeza em cima e embaixo entendeu? com uma pequena uma simples escova uma simples escovinha você pode estar fazendo essa limpeza e referente à água vocês podem estar usando água no ventilador não tem problema, mas pouca água, né? vocês vão molhar a escova tá? e vão fazer a limpeza entendeu? eu recomendo que vocês usem uma escova uma escova de dente uma escova de sapato pra vocês estarem fazendo a limpeza por fora entendeu? do ventilador e o óleo de lubrificação muitas pessoas usam WD tá? e óleo de máquina eu usei óleo de máquina entendeu? depois que eu fiz toda a higienização coloquei óleo de máquina aqui na frente entendeu? e coloquei aqui no motor o motor, pessoal é a peça principal que vocês tem que lubrificar e fazer uma limpeza geral nessa parte aqui geralmente aqui atrás fica aqui dentro fica muito iso de terra poeira, lama entendeu? que vocês tem que com um contonete um simples contonete vocês conseguem fazer toda a limpeza dessa região outra coisa que eu percebi e eu já vi também que não faz muita diferença não prejudica o funcionamento é uma junta essa junta que tem aqui dentro tá? essa junta aqui vocês podem ver que tem uma junta aqui deixa eu ver a mão aqui vocês vão ver tem uma junta essa junta geralmente os motores vão ficando velhos ela vai ferrujando e ela contribui pra travar o rolamento do ventilador tanto que o meu tava muito tava travado tava pesado e o que eu fiz? eu dei uma baixada nessa junta entendeu? e o rolamento começou a ficar solto como é que ele tá bom ficou maravilhoso pode ver que ele tá funcionando normalmente depois que eu fiz a limpeza e já estalei no meu carro funcionou foi uma beleza entendeu? então eu já percebi também que muitas pessoas tiram essa junta depois de velha porque aí vai fazer o ventilador ficar mais solto e ter uma velocidade bem é... bem adequada ao funcionamento original de uma peça nova então vocês podem estar optando por tirar ela também não vai prejudicar no funcionamento do seu ventilador outra coisa que eu recomendo é que vocês façam a limpeza dos conectores tá? pega um cotonete faça a limpeza dos conectores porque isso aqui também impede o funcionamento do seu ventilador e vê a fiação se tá esmagada se tem alguma gambiarra se tem alguma se tem alguma sujeira verifique todos esses canais essa fiação todinha pra saber se tá tudo conectado encaixado corretamente depois que vocês fizerem a limpeza é só instalar no seu carro e ser feliz se o seu motor não funcionar é porque provavelmente realmente deve estar queimado tá? mas você pode estar verificando o cheiro da peça ver se a peça ela está com cheiro de queimado se tem algum fio queimado esmagado entendeu? se ela tiver ruim recomendo que você não utilize no seu carro e compre uma nova ou então de um fel velho entendeu? a minha eu dei sorte tava parado acho que um ano tá aí volta a funcionar perfeitamente com esses métodos que eu falei pra vocês de limpeza usando uma simples escova de dente e lubrificação de óleo de máquina ou WD tá ok? isso aí meu pessoal forte abraço todos vocês espero que esse vídeo tenha ajudado vocês do Monza Classic tentando fazer mais vídeos sobre o Monza porque eu também tenho um e espero ter ajudado todos vocês e curtem o vídeo compartilhem e espero que daqui pra frente a gente faça vários amigos e que eu possa ajudar muitos amigos aí que estão com os mesmos problemas que o meu valeu forte abraço tchau 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 tchau